Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente traz uma atualização muito importante a respeito do processo de revisão da vida toda que está no Supremo Tribunal Federal. Na data de ontem, 13 de abril de 2023, nós tivemos a tão esperada publicação do acórdão que reconheceu os direitos dos aposentados e dos pensionistas da Previdência Social de revisar o seu benefício com essa tese, a revisão da vida toda. Bom pessoal, e por que isso era tão importante e tão esperado? É justamente pelo fato de que muitos juízes diriam, arriscariam dizer aqui que até a maioria dos juízes estavam mantendo os processos de revisão da vida toda ajuizados por todo o país, sobrestados, suspensos, ou seja, não estavam dando o devido andamento aos processos em razão justamente da ausência da publicação do acórdão. Então esses juízes, digamos, mais conservadores, estavam justificando a manutenção da suspensão do julgamento dos processos em razão de não terem a oportunidade de conhecerem a fundo o que o STF decidiu justamente em razão do acórdão não ter sido publicado. O acórdão ainda não tinha, ao acórdão não tinha ainda sido dado publicidade para que fosse conhecido o seu inteiro teor e aí sim esses juízes terem mais segurança para proferirem as suas decisões. Lembrando que o julgamento no Supremo Tribunal Federal a respeito desse tema, 1102, ele se deu em sede de repercussão geral. Isso vincula o entendimento dos juízes. Os juízes, concordando ou não com a decisão, eles têm que se alinhar ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a pertinência da tese da revisão da vida toda. Justamente por isso eles entendiam a pertinência, a necessidade de se aguardar a publicação do acórdão para que eles pudessem ter então mais elementos para a formação das decisões que obrigatoriamente tem que estar alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, como eu disse. Falando um pouquinho do acórdão, pessoal, ele não trouxe surpresas. veio dentro daquilo que nós esperávamos, é um acórdão bem longo, muito bem redigido pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi nomeado redator do processo, do tema 1102, e ele traz muitas informações ali ao longo das 192 páginas. Ficaram muito bem explicado, não há qualquer modulação no julgamento ao longo de todo o acórdão. Ficou bem claro que ao segurado dá-se o direito de opção pela regra mais vantajosa, uma vez que para uma parte dos aposentados e beneficiários do INSS, a regra transitória se mostrou mais prejudicial do que a regra permanente, do que a regra definitiva. Isso, como a gente já explicou em outras oportunidades, representava uma anomalia jurídica que foi corretamente e devidamente corrigida pelo Supremo Tribunal Federal nesse tão importante julgamento do tema 1102. Agora é buscar a movimentação dos processos que estavam sobrestados, sob a justificativa de ausência da publicação do acordo, uma vez que isso já aconteceu, e buscando aí fazer prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é o direito à opção pela regra mais vantajosa daqueles que começaram a recolher, a ter contribuições anteriores a julho de 94 e tiveram aí essas contribuições descartadas, desconsideradas do seu período base de cálculo que foi responsável por formar o valor da sua aposentadoria. Você pode ainda estar se perguntando quais são as próximas etapas desse processo no Supremo Tribunal Federal, se nós tivemos aí o encerramento por completo desse julgamento. Olha, pessoal, nós tivemos o ato mais importante, que foi o julgamento do tema em plenário presencial, pela segunda vez, nós tivemos o primeiro julgamento em plenário virtual, e nós tivemos a confirmação do placar em um novo julgamento, começado do zero, em plenário presencial. Agora, com essa publicação, nós temos mais um ato de suma importância, e talvez o maior deles. Publicado o acordo, pessoal, o INSS tem prazo para apresentar o que a gente chama de embargos de declaração. Ele é um recurso que não tem, em regra, efeitos modificativos, ele não tem o condão de alterar o resultado do processo. Ele foi criado pelo legislador para que, eventualmente, algum ponto que não foi tratado, alguma situação omissa, possa ser aclarada, possa ser esclarecida, também em casos de contradição, de erro material. Porém, o que a gente percebe desse processo é que o processo foi exaustivamente debatido. Inclusive, o próprio acórdão, ele é reflexo de tão longo debate, a começar lá do Superior Tribunal de Justiça e aqui, por duas vezes, no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, as matérias foram bastante esgotadas. E eu falo que o próprio acórdão, que foi publicado na data de ontem, 13 de 4 de 2023, ele é reflexo disso porque ele tem 192 laudas, 192 folhas. Então, demonstra o quão detalhado foi tratado esse assunto. É exatamente por isso que eu digo que, eventual embargos de declaração, ele teria, nesse processo, um condão muito forte de apenas postergar o trânsito em julgado nos moldes que foram tratados, que foram decididos já anteriormente. O trânsito em julgado que a gente fala é quando não se cabe mais recurso. Ainda não chegamos nesse ponto, nesse processo, mas estamos próximos disso acontecer. Então, pessoal, nós vamos acompanhar se, de fato, primeiramente, o INSS vai interpôs em bairro de declaração. Isso acontecendo, a gente volta aqui para falar um pouquinho desse recurso. Nós vamos acompanhar de perto. E foi mais um capítulo de extrema importância dentro desse julgamento. E a gente está chegando aí pertinho do final. Então, agradeço vocês e aproveito para informá-los aqui também nesse vídeo que nós reativamos o nosso Instagram principal. Estamos no OC Advogados e também no OC Underline Advogados no Instagram e nas demais plataformas como OC Advogados, Facebook e YouTube. Também temos o nosso site, ocadvogados.com.br, onde você pode encontrar uma infinidade lá de matérias do direito previdenciário e conversar diretamente conosco com relação a eventual dúvida sobre a revisão da vida toda ou outro tema que você tenha alguma situação a ser esclarecida. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas e Legendas Pedro Negri Tchau.